olá pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo a mais um vídeo gente é o seguinte é vim falar para vocês sobre o anúncio do meu jogo que vai estar disponível lá na Play Store e eu queria mostrar para vocês aqui o projeto deste ano 23 do Soul Heat ou seja eu fiz um remake um remake um remaster tudo modificado do jogo totalmente diferente do Soul Heat 1 ou seja a história do Soul Heat 1 eu modifiquei e fiz algumas novas alterações vocês vão ver hoje nesse vídeo oi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí vocês procuram na Play Store. A mesma foto. O mesmo logo. Tá? Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fui. Tchau.